Vidas pela vida, vidas pelo reino, vidas pelo reino, vidas pelo reino. Todas as nossas vidas, todas as nossas vidas, com as suas vidas, com a vida dEle, com a vida dEle. O mar de Jesus, vidas pela vida, vidas pelo reino, vidas pelo reino. Todas as nossas vidas, todas as nossas vidas, com as suas 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 vidas pelo reino, 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 vidas pelo re